Música A semana em Outro Lado do Paraíso, novela da Rede Globo está pra lá de emocionante Música Na segunda-feira Gael se encanta por Clara e pede que a moça seja sua guia turística no Jalapão, enquanto no sábado Lívia afirma a Renato que Sofia conseguirá as Esmeraldas Confira os resumos dos próximos capítulos de Outro Lado do Paraíso Segunda-feira, 23 de outubro Clara e Josafa imploram para Jonas parar de procurar Esmeraldas Jonas provoca uma explosão e é soterrado Mercedes tem uma visão e alerta Clara Clara avisa a Josafa que trabalhará como professora no Quilombo Raquel apresenta Clara para as crianças e ela se surpreende ao saber que Renato presta assistência médica no mesmo povoado Nádia comenta com Bruno que Sofia esconde uma filha fora do país Gael viaja para o Jalapão e pede para conhecer o campo de capim dourado Renato e Clara trocam elogios Gael se encanta por Clara e pede que a moça seja sua guia turística no Jalapão Elizabeth reclama das viagens de Henrique Nathanael pede a ajuda de Jo para acabar com o casamento do filho Gael e Clara começam a namorar e Renato sente ciúmes Raquel incentiva Renato a tentar conquistar a professora Clara repreende Gael por sua atitude com Renato Gael pede a Clara em casamento